Ser JCI é ser uma pessoa ativa em primeiro lugar na sociedade e não se acostumar com os problemas que nós vemos no dia a dia. É pensar nas pessoas, é pensar em como você pode realmente trabalhar muito por uma causa e mais ainda fazer com que outras pessoas trabalhem por isso também. O DNA da JCI é inovação, sempre fazer uma coisa nova no projeto, sempre trazer gente nova, sempre trazer disposição nova. Ser JCI é se doar e amar o voluntariado, sem precisar ter alguma coisa em troca. É ser uma pessoa de bem visando o melhor e o bem para a sociedade onde você está. A pessoa pode entrar e não viver a JCI e sair a mesma pessoa. Ok. Mas se você se doa a essa organização, a transformação é automática, ela é orgânica. Ser JCI, na minha concepção, é todo dia, toda plenária, todo projeto, está aprendendo cada vez mais. Isso é o que é fantástico na JCI. Você ter essa possibilidade e o poder de você mudar a sua situação. É, das instituições que existem no mundo, eu posso dizer que com certeza ela tem um diferencial, porque ao mesmo tempo que ela prepara, ela vai colocar o jovem para fazer essa mudança na sociedade ao qual ele está inserido. É um lugar onde a gente pode fazer coisas que sozinhos a gente não conseguiria. Fazer algo diferente, fazer algo de maneira positiva. Na sua comunidade, mesmo na sua profissão, como ser humano. Eu posso definir como a JCI como uma grande escola, em que você aprende e você devolve para a sociedade o seu aprendizado de forma melhorada. Porque a gente pode criar ações e desenvolver projetos em todas as áreas, que possam auxiliar e procurar resolver as necessidades das pessoas. O mais legal da JCI é que o membro está lá para se desenvolver e ele não percebe que o desenvolvimento dele é o desenvolvimento da comunidade. Mas, principalmente, a modificação que a gente está causando na vida das crianças, principalmente dos adolescentes. Seja um jovem da oitava série, seja um cara que trouxe a família para assistir um show no teatro, seja por uma doação de sangue, seja por uma palestra motivacional, enfim, a gente contribui para melhorar a vida das pessoas. Eu vejo, primeiro, por falta da organização em si, por meio dos projetos que ela executa, e aí, por meio desses projetos, ela busca fazer a diferença, fazer impactos positivos na comunidade. Então, eu vejo a JCI cada vez mais sendo reconhecida, sendo notada, e, principalmente, tendo sua falta sentida quando ela não está presente. A gente vai, às vezes, no mercado, encontra um jovem que participou de um oratório nas escolas, de um projeto dom, e fala, você é da JCI? Você é da JCI? Ah, eu participei do projeto tal. Ah, eu fui no show que vocês promoveram no teatro. Ah, eu fui... Isso que é o reconhecimento, é saber que você não precisa mais explicar para as pessoas o que é a JCI. As pessoas já sabem o que a gente está fazendo na sociedade. No ano de 2016, me marcou muito uma aluna chamada Andreina, que ela tinha um sonho de conhecer a Tenente Coronel da Polícia Militar. Então, isso me marcou muito porque a JCI proporcionou para que ela fosse lá no batalhão da Polícia Militar e fosse conhecer. Então, você poder, por meio do projeto, por meio de uma ação, proporcionar um sonho que seja simples para uma pessoa, acho que isso me marcou muito. Nós estávamos no encontro regional de Florianópolis e nós levamos uma aluna para participar do concurso nacional de oratória. A menina participou, infelizmente ela não ganhou o concurso. E no outro dia a vida seguiu, nós fomos tomar café da manhã no hotel e estava sentado numa mesa perto da nossa, o pai dela e ela, e o pai dela falou o seguinte, olha, independentemente de eu ter, de minha filha ter ganho ou perdido o concurso, hoje é aniversário dela. E não tem nenhum presente melhor do que ela estar aqui com vocês e ter participado desse concurso. Para mim, esse pai falando isso, ele dizendo que no aniversário da filha dele, ele está ali que a gente é um presente, ter participado do concurso, ter conhecido a JCI é um presente, não tem preço. A gente participou da Conferência das Américas, em Curitiba. Calaram eu e a Letícia para coordenar uma pintura numa quadra. Mas a gente se surpreendeu quando ali estavam o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Canadá, o presidente da Argentina, da Organização Nacional da Argentina, estavam exercendo a função mais normal, mais ordinária possível. Então isso é muito bacana. Mas eu me lembro muito da gente chegando na primeira RNDL. E a gente chegou lá pensando que a JCI era uma coisa, e não, a JCI era algo que talvez a gente nem imaginava a grandiosidade. E a gente saiu de lá fazendo uma lista de convidados para a primeira reunião, para convidar pessoas para viverem aquele sonho que a gente tinha tido naquele final de semana com a gente. Eu pude participar lá na Alemanha de um Congresso Mundial, então foi algo também, uma memória que eu vou levar para a minha vida inteira, de pessoas que eu conheci e coisas que eu pude presenciar lá. Sem dúvidas, o maior desafio da minha gestão foi mostrar para as pessoas que estavam chegando, para a comunidade, mas principalmente para os membros, o que era a JCI e que ela poderia, sim, criar mudanças positivas. Primeiro ano corrente, que a gente teve uma sede para administrar, foi um desafio bem grande, porque os custos vieram e tudo mais, mas assim a gente tem a nossa casa agora e agora é só tocar para frente que ela vai ser sustentável. O desafio maior era comigo mesma, e eu vejo que esses desafios fazem da gente uma pessoa melhor, um profissional melhor. Enquanto você está presidente, você tem uma responsabilidade enquanto líder da organização, e ao mesmo tempo é responsável pela organização, então vai desde você ter que remanejar toda a tua agenda para que a organização tenha a prioridade na sua vida, então acho que a dificuldade, para mim, entra mais como um combustível e motivacional para que a gente possa fazer cada vez melhor. É garantir a sustentabilidade financeira, que era um desafio, e ao mesmo tempo plantar algo que fosse para o futuro, deixar algo de legado, né? A partir do momento que você se coloca à disposição, que você está num projeto, você realmente estar ali de corpo e alma para aquilo, e querer o resultado, né? Que dê resultado, que dê um resultado positivo. Eu posso aprender nas pequenas coisas, nas grandes coisas, posso aprender ou conhecer uma nova pessoa, visitar uma escola, pedir um patrocínio, a fazer um protocolo, a dar uma entrevista na rádio. São oportunidades infinitas que a JCI deixou para mim como legado. A forma de você olhar todo o sistema, você olhar as organizações, você olhar, compartilhar com as pessoas, né? Ela ensinou muito sobre moral, sobre ética. Eu não tinha nenhum amigo dentro da JCI quando eu entrei. Eu tinha conhecidos. E hoje eu posso dizer que o convívio com essas pessoas faz com que eles sejam mais do que amigos. Sejam pessoas que eu vou dividir meus momentos, minhas felicidades, minhas tristezas pelo resto da minha vida. Mas também todas as pessoas que diretam e indiretamente se relacionam com a gente. Patrocinadores, parceiros, todas as instituições de ensino que a gente participa com os projetos. E propriamente as pessoas que são atingidas pelos projetos. A gente acaba criando uma intimidade, uma amizade com todo mundo que participa. Então acredito que esse seja um dos maiores legados. É poder ter transformado o cidadão Renan Margarida Hacke. Hoje eu posso dizer que ela transformou totalmente a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Todo mundo que se doa um pouco a JCI, ela sofre transformações. E eu sou outra pessoa, família, profissionalmente, cidadã. Eu tinha receio de grandes públicos fazer apresentação. E 10, 15 pessoas já dava aquele friozinho na barriga. O que eu sinto quando eu ouço e quando eu recito a Carta de Princípios é a gratidão. A gratidão de estar ali, de poder fazer parte de uma entidade que tem valores tão fortes e tão presentes. E principalmente atuantes. O principal sentimento é de ponderação. A Carta de Princípios, ela pondera diversos valores diferenciados. É muito sério o que a gente fala e se a gente tentar falar sobre a Carta de Princípios e pensar nela todos os dias, a gente é um ser humano muito melhor. Em qualquer momento, em qualquer situação que você seguir a Carta de Princípios, você pode ter a certeza que você vai estar tomando a atitude, tomando a decisão de maneira correta. É o ponto que as pessoas vão lá e recitam e falam junto porque acreditam naquilo. É o que a gente leva para nossas vidas. Então, esse que é o sentimento que eu carrego em mim. E ela me dá um combustível de ser um cidadão melhor. O que eu espero da JCI para os próximos 30 anos é que os próximos presidentes, as próximas pessoas que venham, não tenham medo. Não tenham medo de ser ousados, não tenham medo de colocar verdadeiramente em prática a missão da JCI. Então, do fundo do meu coração, espero que a JCI cresça cada vez mais. Que vocês aceitem os desafios. Que a gente possa ver ainda mais impactos positivos na sociedade e que permaneça por muito tempo aí ajudando e auxiliando a todos. Bom, eu espero uma organização cada vez mais forte e que as pessoas que estão, que continuam a fazer parte da organização, continuem trazendo pessoas que engrandeçam mais a organização e que tragam benefícios para a organização, em todas as suas características, para que todos possam se desenvolver e desenvolver a própria organização em si. Eu acho que é uma organização que tem muito a oferecer para a comunidade, muito a oferecer para as pessoas que fazem parte. E, ao mesmo tempo, eu espero que os próximos 30 anos sejam 30 anos de colher muitos frutos. Esse grupo é um grupo muito bom, muito coeso, que está fazendo muitas coisas novas. E, como eu falei antes, a inovação é fundamental. Que busquem e conheçam as necessidades reais da nossa comunidade para que, sim, a gente possa fazer projetos que realmente impactem a vida das pessoas que vivem na comunidade. Estar na JCI é um presente e, ao mesmo tempo, a gente tem que retribuir esse presente. Eu acho que os companheiros de 2018, os nossos 45 membros, têm essa visão e que eles saibam que eles são muito importantes para a organização e para a instituição e para a sociedade. E aí Legenda Adriana Zanotto